Música O curso tem tido um aproveitamento muito bom, as internas estão satisfeitíssimas. A carga horária é uma carga horária dentro dos limites que a gente pode oferecer, dentro do quantitativo de funcionários e de detentas e tem tido um aproveitamento espetacular. Música Hoje iniciaremos mais um curso que tem como objetivo Mostrar para essas reeducandas uma nova forma de empreender quando elas sairem do sistema e que possam agregar valores e conhecimento durante essa semana de curso para essas reeducandas. Música